A CIDADE NO BRASIL 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 NA ÉPICA DE JESUS COMO ERA A VIDA DE UM LEPROSO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pessoa vai perdendo parte do seu corpo, ela pode perder o nariz, pode perder o dedo, a pessoa vai se deslanchando, digamos assim. E é muito visível. Você vê uma pessoa com lepra, você sabe logo o que ela tem, em muitos casos. E as pessoas na época de Jesus consideravam que um leproso era uma pessoa amaldiçoada por Deus. A lepra era fruto ou de um pecado pessoal ou de um pecado que alguém da família daquela pessoa cometeu. E como uma espécie de castigo de Deus, aquela pessoa recebeu aquela doença horrível. E o leproso era considerado alguém que além da doença física tinha uma impureza. Quem tivesse contato com o leproso ficava impuro também. Mesmo que não pegasse a doença, o que era muito provável acontecer, a pessoa pelo menos ficava impura do ponto de vista espiritual. A pessoa de alguma forma compartilhava daquela maldição. Por isso que os leprosos, para evitar que outras pessoas ficassem impuras, elas tinham que viver longe dos outros. Então, os leprosos, elas geralmente ficavam fora da cidade, onde as pessoas tinham mais convívio. E mais ainda, eles tinham que andar com uma espécie de sino pendurado no pescoço. Mais ou menos como a gente vê no interior, acontece com alguns bois, algumas vacas. Os leprosos andavam com esse sino pendurado no pescoço, para fazer barulho toda hora. E as pessoas, em geral, saberem que tem um leproso ali perto. E poderem, digamos assim, se proteger para não se aproximarem e não ficarem impuros. Então, você percebe que um leproso é alguém que tem muito pouco contato humano. Ele vive isolado, ele é visto como alguém amaldiçoado, inferior, que não pode ter contato com ninguém. E que tem que ajudar as outras pessoas a não terem contato com ele. Viviam fora da cidade, fora do convívio normal com os outros. Então, era mais ou menos assim a vida de um leproso na época de Jesus. E é interessante que, terminada a grande pregação, que é o Sermão da Montanha, Jesus começa a fazer sinais para dar testemunho das suas palavras, dos seus ensinamentos no Sermão da Montanha. E a primeira coisa que Jesus faz para dar esse testemunho é, ele desce a montanha. A montanha é o lugar do encontro com Deus, da intimidade, da purificação. A grande pregação dele ali foi um momento quase que de retiro para as pessoas que o acompanhavam ali em cima. É um momento de profundo encontro com Deus, de fazer exame da própria vida e ser convertido. Então, depois daquele momento ali, daquele grande retiro espiritual, digamos assim, diante daquele momento de oração, de escuta da palavra, de comunhão com Deus, para todas aquelas pessoas que estavam ali, Jesus desce, como sinal do Deus que desce do céu para vir ao encontro. Ele desce, ele se despoja, significa a encarnação de Jesus, ele assume a nossa humanidade, e assumindo a nossa humanidade, ele desce, mesmo sendo Deus, para vir ao nosso encontro, ao encontro dos pecadores. A lepra é um sinal de pecado, eu lembro disso. Por isso, ali no lugar do leproso, de certa forma, está cada um de nós. E a primeira coisa que Jesus faz depois da pregação é descer o monte. E, ao descer do monte, um leproso vê, vai ao encontro dele, existe ali um encontro. E, interessante, o leproso, mesmo com toda aquela condição, Jesus, para ele, é uma presença que não amedronta. É uma presença que atrai, que retira o medo, que retira a vergonha. E o leproso se sente à vontade diante de Jesus, vai ao encontro dele, se aproxima. A presença de Jesus não é uma presença que impõe medo, mas o leproso se sente à vontade de se aproximar. Ele se ajoelha diante de Jesus e diz, se queres, tu tens o poder de me purificar. É muito significativo que o primeiro ato, depois da pregação do sermão da montanha, é Jesus se encontrar com aquele que era o mais abandonado naquele tempo, que era o leproso. Jesus vai ao encontro daquele que ocupava realmente os últimos lugares no mundo, na sociedade, daquele tempo, ali, daquela região. Ele começa a dar testemunho daquilo que ele ensinou no monte, ao descer do monte e se encontrar com aquele que era para aquele mundo, um dos mais esquecidos, um dos menos amados, e que humildemente se aproxima dele, depois dele ter tecido o monte e começar a se aproximar. Assim é o relacionamento de Deus conosco. Nós só temos acesso a Deus porque ele baixou-se, porque ele veio ao nosso encontro, porque ele deu o primeiro passo. Agora, nós precisamos dar um passo também em direção a ele, que já começou a se aproximar de nós. Mas por quê? Porque Deus nunca vai violar a nossa liberdade. É preciso que haja um ato de vontade, de escolha livre da nossa parte, de dizermos, nós queremos ir ao encontro dele também, nós queremos ser purificados, nós queremos que ele nos livre de uma vida acorrentada, de uma vida afastada de relações humanas saudáveis, nós queremos que ele nos afaste de uma vida infeliz, de uma vida marcada pela vergonha, pelo vexame, pelo isolamento em nós mesmos, pelo isolamento em relação aos outros. Nós queremos que ele nos cure. Nesse leproso está cada um de nós, cada um de nós, com as nossas misérias, com as nossas impurezas. O leproso chega e diz, Senhor, se queres, a humildade, ele não chega exigindo coisas, ele diz, Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Jesus, olha que gesto significativo de Jesus. Ele poderia curar o leproso de longe. Não, eu não vou tocar nele, ele é impuro. Ele poderia falar de longe ou dizer, não se aproxima de mim, eu vou curar você à distância. Olha o gesto de Jesus. Jesus estendeu a mão, ou seja, o último passo do encontro é do Cristo. O primeiro foi o dele, de descer o monte, de descer do céu. O segundo passo tem que ser do próprio leproso, porque ele tem liberdade, precisa haver um ato de vontade ali. Mas o último passo para o encontro se efetivar é do Cristo. Ele estende a mão. E mais, olha que bonito, tocou nele. Jesus fez questão de, ao curar, tocar na carne sofridora daquele homem. Tocar naquela carne que as pessoas, naquele tempo, achavam que era impura. Mas, muito mais força do que a impureza daquela enfermidade, tinha a pureza das mãos santas de nosso Senhor Jesus Cristo. claro que Jesus ainda não havia ressuscitado, mas aqui já é um prenúncio da sua ressurreição. Do ressuscitado que continua indo ao encontro, e gerando ressurreição por onde ele passa. E ele gera isso nessa passagem, logo depois do sermão da montanha, logo depois de descer o monte, diante daquele que representa os maiores abandonados, os menos amados, os mais esquecidos, que era aquele homem neproso. Ele tocou, fez questão de tocar naquela carne sofredora, e disse, eu quero. Fica limpo. Fica. A tradução poderia ser, fica purificado. Fica curado. Tudo está ali embutido na palavra original aqui do Evangelho. No mesmo instante, o homem ficou curado. Então Jesus recomendou a ele que ele fosse mostrar o sacerdote, fizesse oferta a Moisés, que eram coisas que estavam previstas na lei do Antigo Testamento, quando alguém ficasse curado de uma enfermidade grave, ele se apresentasse ao sacerdote, fizesse a sua oferta, e a partir daí a sua cura ficaria atestada, e ele poderia voltar a ter convívio social normal. Jesus fez isso, segundo São Jerônimo, que comenta essa passagem, por três motivos. Primeiro, para dar aos sacerdotes judeus a oportunidade de ver esse testemunho, esse grande sinal, e se converter. Segundo, para que Jesus não fosse acusado de ser um rebelde contra a lei, dizer, ó, a lei desse tempo pede isso, então não custa nada, faça, para não ficarem também dizendo que eu sou um rebelde por uma causa que não faz sentido, que eu só quero fazer a lágrima, não é isso. E terceiro motivo, apontado por São Jerônimo, pelo qual Jesus pediu isso ao leproso, no final da passagem, é para que depois os sacerdotes, depois que eles fossem fiéis até o fim, que eles não tivessem motivo para dizer, olha, Deus não deu para a gente nenhuma oportunidade da gente mudar, não. Vamos dar oportunidade deles verem o sinal muito claro. e os padres da igreja dizem, olha, Jesus recomenda ao leproso para não ficar dizendo isso aí para muita gente, para não estimular a vaidade nele. Mas, enfim, a gente, eu queria convidar para a nossa meditação mais concreta sobre o Evangelho de hoje, a gente fazer como Santo Inácio Loyola propunha muitas vezes, estar diante da cena do Evangelho, nos colocando diante da cena. que você reze com a passagem de hoje é assim, se coloque na cena. Jesus acabou de fazer a pregação enorme, o pessoal está empolgado escutando aquela pregação, Jesus desce o monte, numerosas multidões seguem Jesus ao descer do monte, as multidões que estavam lá em cima. A primeira pessoa que Jesus encontra é alguém que não tinha força física para subir aquele monte. Jesus vai ao encontro. Aquela pessoa dá o passo ao encontro de Jesus. Vamos nos colocar aqui diante desse grande cenário. A gente pode se colocar no lugar de Jesus, no lugar da multidão e no lugar do leproso. São as pessoas que estão ali nascendo. no lugar de Jesus. Quando a gente sai da oração, sai da missa, sai do retiro, sai do monte, e ir com o coração inflamado por ir ao encontro dos mais abandonados, dos mais esquecidos, dos menos amados, sem receios humanos, sociais, vamos tocar na carne sofredora dele. Vamos fazer como Cristo. vamos viver aquilo que nós celebramos na missa, por exemplo, no encontro com esse irmão. Não vamos ficar no alto da nossa, entre aspas, grande espiritualidade, do nosso grande conhecimento espiritual, teológico, seja o que for. Vamos fazer como Cristo descer do monte para ir ao encontro daqueles que, por enquanto, ainda não tem força para subir no monte. Não vamos ficar julgando porque eles não estão no monte. Vamos ao encontro, vamos descer, vamos tocar nas suas feridas, vamos nos compadecer das suas dores, vamos ser canais da salvação, da cura, da purificação, da mudança de vida. Para muitas pessoas aqui nós somos chamados a ser resposta. Vamos imitar o Cristo. Segundo, vamos nos colocar no lugar da multidão que segue Jesus. Esse seguir Jesus é significativo. Significa que as pessoas que ouviram a pregação lá no Sermão da Montanha, lá em cima do monte, elas estão seguindo, estão se tornando discípulas de Jesus. Ser discípulo no Evangelho significa seguir os passos, significa imitar. A multidão, então, vai aprender agora na prática os significados das palavras de Jesus nessa grande formação que foi o Sermão da Montanha. E o primeiro exemplo que eles veem é Jesus indo ao encontro do leproso, tocando o leproso, se compadecendo com o leproso. Elas estão aprendendo na prática a imitar o Mestre, a imitar Jesus. Nos coloquemos como membros daquela multidão que diz é assim que nós devemos viver. Esse é o novo modo de vida que Ele quer nos ensinar. É o modo de vida que desce do monte, que vai ao encontro, que se compadece dos menores, dos mais sofridores, que toca o sofrimento do outro sem receios humanos, sem receios de como é que vão, o que é que vão pensar, vão me julgar, vão me perseguir. Não. Amar, ir ao encontro, tocar as dores. A multidão de discípulos aprende com os atos do Mestre. Se Ele vive assim, é assim que nós devemos viver. se esses são os atos do Mestre, esses devem ser os meus atos, os atos do discípulo. Se esses são os sentimentos do Mestre, esses devem ser os meus sentimentos no meu coração, porque eu sou chamado a ter um coração como o Dele. e podemos, por último, nos colocar no lugar do leproso, que tem a alegria. Vejam, se colocando na cena, a alegria daquele homem. Ele, isolado, preso no seu egoísmo, a lepra, espiritualmente, lembra pecado, então, preso nos seus pecados, preso nas suas misérias, que não consegue se relacionar, porque não consegue perdoar, porque não consegue ser perdoado, porque não tem a capacidade mais tanto de amar e de ser amado, porque está excluído, ou porque se exclui, marcado pela vergonha, por uma autoimagem negativa, marcada por uma carência afetiva muito grande, marcada, certamente, por uma afetividade desordenada, distorcida, por todo esse contexto. O Cristo desce para ser resposta a nós. que precisamos de todas essas coisas. Ele não tem vergonha de nós. O olhar do Cristo para o leproso naquele dia, certamente, foi um olhar que nunca aquele leproso recebeu. Aquele leproso estava acostumado a receber olhares de desprezo, de vergonha, de asco. E eu não quero que você se aproxime de mim pela primeira vez aquele homem no Cristo viu um olhar de compaixão, de misericórdia, de amor, um olhar que diz eu me preocupo com você, eu não tenho vergonha de você, eu amo você do jeito que você é agora. E eu vou te ajudar para que você mude, para que você cresça, para que você seja curado, para que você restabeleça relacionamentos, para que você restabeleça a capacidade de amar e ser amado, para que você seja feliz, para que você faça outras pessoas felizes, eu vou ser agora a resposta para você, para que você seja a resposta para os outros. Nós somos leprosos também, muitas vezes, e é assim que o Cristo aparece na nossa vida, mudando a nossa vida, como mudou a vida daquele homem naquele dia, Ele desce para vir ao nosso encontro, para mudar nossa vida, para nos libertar de todo tipo de isolamento, de pecado, de egoísmo, de afetividade, distorcida, de autoimagem ferida. Ele vem nos curar de tudo isso pelo amor, pelo seu toque, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Nos coloquemos nos lugares desses personagens bíblicos e experimentemos as graças que Deus tem para nós hoje nessa meditação com o Evangelho. E a Virgem Maria nos conduza e interceda por nós nessa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.